Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX E hoje vou te mostrar aqui um vídeo bem top, vou te ensinar como transferir o dinheiro da sua conta Nubank E aí pra conta do Mercado Pago, tá bom? Então se você já gostou desse vídeo, já aproveita aí para deixar o like Para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, tá bom? Então vem comigo! Bom galera, pra começar, primeiramente nós iremos abrir aqui a nossa conta, né? Nosso aplicativo, na verdade, do Nubank Vamos aguardar aqui enquanto carrega Bom pessoal, já carregou, né? E você vai descer na sua opção saldo da conta, né? O que você tem na conta aí é para fazer a função débito O que está no crédito, né galera? Não vai servir, tem que ser a função crédito, né? Ou melhor, a função débito, que é o que está disponível na sua conta Vou clicar aqui Bom, aqui eu já tenho R$70,00 na minha conta, né? E o valor que eu quero transferir como teste é apenas R$40,00, ok? E aí pessoal, você vai vir nessa barra aqui, ó, no rodapé abaixo, né? Nessas funções Você vai estar selecionando aí a quarta opção, né? Que é transferir Em seguida ele vai te perguntar qual o valor da transferência Ou seja, quanto você quer transferir Daí eu te mostro já o saldo aí que está na conta, ok? Aqui como exemplo eu vou estar transferindo R$40,00, né? Vou apertar aqui na setinha para a direita Em seguida ele pergunta para quem você quer transferir Aí você vai botar aí O nome ou o CPF Aqui ele pede para você colocar como você quer chamar o nome desse contato Aí você pode escolher o nome Bom pessoal, aqui ele vai perguntar qual o nome da instituição, né? No nosso caso aqui nós iremos colocar aqui mercado pago, né? Que é para onde a gente vai transferir esse valor Bom galera, aqui você vai estar selecionando, né? A agência e a conta, tá bom? Que você quer fazer essa transação Ok galera, aí é o seguinte Agora eu vou, nós vamos abrir aqui, né? Nossa conta do mercado pago Nosso aplicativo, né? Pessoal, em seguida você vai bem aqui nessa primeira opção A adicionar dinheiro Aí você vai na segunda opção TED, né? Que é grátis e acreditada na mesma hora Aí vai aparecer aqui os dados, né? Da sua conta Aí você vai copiar aqui o número da sua agência Cola aqui no Nubank Em seguida o número da conta com o dígito Cola também aqui no Nubank E aí você vem em próximo, né? Que é nesse botãozinho aqui, ó Lilás, né? Para a direita Prosseguir Transferindo R$40,00 para a Silveira Aí na sequência ele vai lhe pedir A sua senha Aí você vem aqui abaixo, pessoal Em transferir Aí aqui você vai digitar a sua senha Da sua conta Nubank Em seguida você espera carregar Bom, galera Aí vocês podem ver, né? Tá transferido, né? Já aparece aqui Já acabou de chegar também para mim o e-mail Informando aí que A transferência já foi realizada com sucesso Eu vou estar abrindo aqui o e-mail A transferência para a sua conta no Mercado Pago Foi realizada com sucesso Agora eu vou lá no Mercado Pago novamente É... Vou ver aqui, né? Vou abrir esse churizinho aqui, ó Bom, pessoal Aqui ele já informa Eu estava com R$3,63 na conta, né? Do Mercado Pago E aí já foi creditado aqui o dinheiro, né? R$40,00 Entendeu? Então, pessoal O vídeozinho é muito simples, né? Muito rápido E se gostou desse vídeo Já quero te pedir Que você venha deixar o like, tá bom? Que você venha se inscrever no canal E também ativar o sino de notificações Para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, valeu Tamo junto E até o nosso próximo tutorial Tchau 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 Tchau